Música Meu nome é Daniel, eu faço curso técnico junto com a minha equipe da escola técnica Sandra Silva, a turma 0415 e eu quero, queremos dar uma prévia nesse projeto a respeito de estrutura desde o seu início no que diz respeito a armação do aço, carpintaria e concretagem, não esquecendo de ressaltar também normalização de projeto, os EPIs que são equipamentos de proteção individual, todo o trabalho de nivelação de solo e terraplanagem e como você pode ver aí, nesse demonstrativo, toda a etapa de fundação como radier, pilares, vigamento e laje. E esse é o nosso trabalho da equipe 0415 de queimados e no comando da nossa professora Elana, Elana Lima. Nosso projeto de edificações, escola técnica Sandra Silva. Música